Eu vou, com muito prazer agora, conversar com o pessoal do grupo Estrela de Belém, é isso? Estrela de Belém. Quem é a que vai falar pelo grupo é? Sueli. Sueli. Primeiro, deixa eu cumprimentar o Gaiteiro. A gente começa pelo Gaiteiro. Isso foi um prazer. Prazer. Grande estar com vocês aqui, viu? E a gente sempre assiste o teu programa. Opa, que bom. E a vozinha aqui também, firme, cantante, né? Cantante. Que bom ver você aqui. Eu faço barulho. Eu faço barulho. Que ótimo. E quem faz é essa aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui. Tudo bem contigo? Deixa eu só ver uma coisa. Como é que é? Como é que gira? Ó. É um negócio. Eu não levo o jeito para esse negócio. Não sou do ramo. Como é que vai você? Tudo bem? Deixa eu chegar aqui para o violeiro. Isso aí. Ontem meu filho estava tocando violão numa conta. Gosta disso. Tudo bem contigo? Prazer em estar com vocês. Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Prazer. Tudo em paz? Deixa eu ser por último. O cara do... O bambu. E agora, finalmente, você, né? Tudo bem contigo? Deixa eu ajeitar o teu microfone para você poder falar comigo bem legal, né? O grupo de vocês existe há quanto tempo? Deixa eu ficar mais aqui perto, aqui assim. Existe há quanto tempo o grupo de vocês? Nós já iniciamos, já faz uns seis anos atrás, né? A gente participa, na verdade, na paróquia na Senhora de Belém, onde a gente já tem o grupo... Paróquia na Senhora de Belém, Ministério Cantores de Cristo, né? A gente anima as celebrações, as missas. E aí surgiu a vontade de a gente continuar a tradição, né? Porque nós já viemos de famílias, né? Pais que cantavam... Aqui, esse grupo aqui, tem parente aqui, hein? Tem. Minha esposa. Ah, esposo. Marido e mulher. Isso. Esse aqui também. Esse aqui, casal também. Lá, pai e filha. Pai e filha. Depois são nossos amigos. E a vózinha lá? Amiga. Tudo amiga. Amiga. Nunca vai estar sozinha com um grupo desse aqui. Nunca vai estar sozinha, né? Tem que estar junto com a gente. Vamos, eu estou falando demais. Eu quero escutar vocês. Vamos ver se conseguimos as duas ou três músicas aqui, tá? Vamos lá, então. Pode começar. Nosso rei está chegando com prazer e alegria. Com a nossa cantoria. Saltando a todo mundo com esta nossa cantoria. Saudamos o nascimento Viajamos muitas éguas Numa grande caminhada Pra cantar o Santo Rei Nessa casa abençoada Saudamos o nascimento Nosso Rei está chegando Onde todos são iguais O menino Deus nasceu No meio dos animais Saudamos o nascimento No meio dos animais No meio dos animais No meio dos animais No meio dos animais Pedimos pra abrir a porta Para o Santo Rei entrar Saudamos o nascimento Obrigado, homem bom Olhar de bom coração O menino Deus chegou Veio atrás da salvação Saudamos o nascimento Saudamos o nascimento E aí 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 E aí